Fala pessoal, siga aqui, trazendo hoje pra vocês um vídeo falando um pouco sobre o Gamote. O Gamote é uma besta de presas, e até o momento a maior besta de presas já catalogada na Guilda de Caçadores. Ele vive geralmente em biomas gélidos, e dificilmente é visto em outros biomas, mesmo não tendo a capacidade de viver em locais de clima mais ameno ou tropicais. O Gamote é um monstro herbívoro e se alimenta de pequenas frutas e plantas que encontra nos seus biomas. Porém, quando em falta de alimento no inverno, ele pode se alimentar de árvores congeladas para suprir sua demanda de alimentos. Ele é um monstro que vive de forma solitária e dificilmente é visto em duplas ou bandos. O seu tamanho é colossal, e isso faz com que esse monstro tenha pouco a temer. Somente o Titã do Gelo, Acanthor e os Dragões Asciões são os que representam uma ameaça real a essa besta de presas. Dessa forma, mesmo vivendo em biomas com vários predadores, como os Antrius, Baryot e Tigrex, ele raramente precisa defender seu território. Em questão de combate, esse monstro é um tanque sem igual. Mesmo não tendo escamas, seu couro e pelagem são densas o suficiente para amortecer a grande maioria dos ataques de predadores. Sua cabeça é revestida por um casco extremamente resistente, e as suas patas possuem uma proteção óssea extra. O único ponto fraco deste monstro é o seu abdômen, que é mais desprotegido. Porém, sua força colossal e seu peso gigantesco fazem com que basicamente nenhum predador se atreva a tentar ficar embaixo de um gamote. Afinal, se esse monstro resolver soltar o seu peso, somente uma morte por esmagamento irá aguardar o desafortunado que estiver sob esse gigante. Fora isso, ele conta com duas grandes presas, que são usadas tanto para defesa quanto para ataque, fazendo com que ele consiga arremessar gigantescas bolas de neve em seus oponentes. Uma curiosidade a respeito do gamote é que quando jovem, ele vive afastado de seus pais, e geralmente esses filhotes vivem próximos a grupos de popos, até que adquirem tamanho e idade o suficiente para se defender e procurar alimentos sozinhos. Esse comportamento também ajuda a manada de popos a sobreviver a alguns ataques, pois o jovem gamote geralmente tem o papel de protetor dessa manada que o acolheu. Isso faz com que ele tenha uma rixa pessoal com os tigrex, que habitam seu território. O gamote é geralmente tranquilo, porém ao avistar um tigrex, ele ataca imediatamente, e só cessa depois de matar seu oponente ou ele conseguir fugir. Esse comportamento agressivo para com o tigrex se dá pelo fato de, na infância, o gamote ter vários confrontos com esse monstro para a proteção do bando de popos, que é o principal alimento do tigrex, fazendo com que até ele próprio seja alvo desses predadores, pois com o tamanho reduzido e suas presas não desenvolvidas, ele também se torna uma presa em potencial. Mas, caso consiga chegar à fase adulta, o gamote não hesita em se vingar de todo e qualquer tigrex que veja pela frente. Outra curiosidade a respeito deste monstro é que na época de escassez de alimento, que geralmente ocorre nos invernos, as fêmeas de gamote ficam extremamente violentas pela fome, e esse é o principal motivo pelo qual os gamotes vivem sozinhos, pois caso uma fêmea esteja com fome, ela irá atacar e matar qualquer coisa que esteja em seu caminho, única e exclusivamente pela raiva de estar com fome, seja um filhote ou um igual de sua espécie. A caça-o gamote é restrita somente para caçadores experientes, e o motivo principal da caça é para a coleta de suas presas, para a confecção das mais diversas ferramentas usadas por artesões, cozinheiros e até ferreiros. E alguns pedidos de proteção contra esse monstro também são emitidos no inverno, fazendo com que geralmente as fêmeas da espécie sejam caçadas. Porém, fora dessa estação, a caça é liberada tanto para machos quanto para fêmeas. Bom, então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, se gostaram pode deixar um like, eu agradeço bastante, e se não for inscrito se inscreva, para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos. Valeu pessoal e até mais! Tchau! Tchau! Tchau!